O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 38 processos na tarde de quarta-feira, 29 de junho. O colegiado analisou as pautas número 96 e número 101. Os advogados Talamante e Moraes, Tatiela Lencar e Roussif Bruno fizeram sustentações orais em processos de Cesarina, Alto Horizonte e Anápolis. Participaram da sessão os conselheiros Joaquim de Castro, Daniel Goulart, Valcedor Brás, Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar. Os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo e Irani de Carvalho Júnior, procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandinho. O conselheiro Fabrício Mota foi substituído pelo conselheiro Irani de Carvalho Júnior. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube e o resumo de alguns julgamentos está no Twitter. Mais informações também na TV Assembleia, TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.